O governador Ronaldo Caiado chegou à cidade de Goiás junto com uma comitiva de cavaleiros. Caiado fez o caminho de Cora, saindo de São Francisco até Goiás. O evento marcou as comemorações dos 130 anos do nascimento da poetisa Cora Coralina. Fiz questão de aqui estar e também dizer a todos que no dia do seu aniversário, aos 130 anos de idade, eu decretaria o ano cultural Cora Coralina. Então, de hoje até o ano que vem, nós teremos em Goiás o ano cultural Cora Coralina. As comemorações foram acompanhadas de perto por amigos, netos e a filha de Cora Coralina, Vicência Bretas. Cada vez que eu vejo no nosso curso, o programa de Cora Coralina, eu junto para... Eu sou entusiasta nessa área, tanto no turismo quanto também na área cultural. Tanto é que nós já estabelecemos todas essas secretarias com muita força. E estamos trabalhando para consolidar esse processo.